Olá, diretamente de dois corrigos interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail dela que diz assim Meu nome é tal, tenho tantos anos, namoro com um rapaz há um ano Nesse um ano tivemos várias separações Por conta de algumas atitudes dele, como por exemplo, adicionar muitas mulheres no Facebook Por ele não fazer a parte dele no relacionamento Mas também por eu ser muito ciumenta Todas as separações fui eu mesma que larguei Achando que se voltássemos acabaria todos esses problemas Mas, ao contrário, não aconteceu isso Não, pera lá Pera, pera, pera Vamos ler de novo isso aqui Todas as separações fui eu mesma que larguei Achando que se voltássemos acabaria todos esses problemas Ah, tá! Então quer dizer, a gente larga Não, larga, não terminar, não terminar Beleza! Aí eu acredito que a hora que a gente volta Todos os problemas serão resolvidos só pelo fato de termos ficado distantes Só pelo fato da separação A separação é a resolução do conflito Nunca foi e nunca vai ser A hora que voltar Não conversei sobre o conflito Ao invés de conversar Dialogar o porquê estamos em conflito Eu prefiro terminar Virar as costas Ah, também vão terminar Não quero mais essa bosta Depois eu acho que a hora que a gente voltar Todos os problemas serão resolvidos Olha como a nossa cabeça Ainda é uma cabeça muitas vezes infantilizada No conto de fadas Que a gente acredita que o passe de mágica Resolve as coisas Não resolve O que resolve É como eu me posiciono Diante dos fatos Para resolver Para eu resolver um exercício de matemática Eu preciso estar ali Resolvendo e fazendo E colocando uma equação E percebendo por que esse problema Então, e agora Ah, já sei Aqui, ao ângulo Entendeu? Eu tenho um enfrentamento Eu me posiciono Eu coloco Eu pego o lápis ali Estou ali Fazendo Senão não se resolve Aí eu vou dormir E a hora que eu acordar O problema está resolvido Não está Vai continuar ali Então, vamos tomar cuidado Com essas coisas Porque eu vejo que muitos casais Estão fazendo isso Por isso que fica esse oiô Termina, volta, termina, volta Termina, volta, termina, volta Termina, volta, termina Qualquer coisinha está terminando Porque não quer resolver E acha que depois Olha, que voltar Vai voltar tudo bem Não, não, não Meu bem Alguma coisa aconteceu Para a gente terminar Se não conversarmos sobre Voltaremos a recair No mesmo erro Não tem jeito Quando a gente voltava Era ele que me procurava Mas eu comecei a pedir Para que ele voltasse comigo também No meio dessa confusão De larga, volta, larga, volta Resolvi procurar uma ajuda psicológica E então descobri que tenho esquizofrenia E então passei a agredi-lo Algumas vezes Mas por ter essa personalidade forte Como sempre tive E também pelo problema Hoje estamos juntos Passamos por duas semanas separadas Onde fiquei muito deprimida Não conseguia comer Nem dormir Então pedi que ele voltasse E voltamos Sofri muito Pois eu gosto muito dele E me arrependi muito De ter terminado várias vezes Ao longo do namoro Também por agredi-lo Ainda bem que você reconhece Minha querida Já é um grande Uma grande coisa A gente tem que reconhecer Mas não adianta também reconhecer E não ter proposta E propósito de mudança A gente tem que reconhecer E a partir do reconhecimento Dos erros cometidos Que a gente tenha O propósito De mudanças Que a gente perceba Que a gente precisa mudar Depois desses dias separados Senti que melhorou um pouco Nosso namoro Continuo com o tratamento Tomo medicação E tem que continuar Tem que continuar com o tratamento Tomar os remédios certinho Nós estamos vivendo melhor Mas ainda existem briguinhas Mas não terminamos mais Mas nunca estamos 100% Pois existe muita falta de confiança Respeito Falta de consideração E acho que um pouco de amor também Bom Minha querida Essa questão Nunca estamos 100% Eu acredito que a gente Nunca vai estar 100% Né O importante é estar aí O 80% 90% Mas sempre vai ter Um ou outro conflito Conflito Conflitozinho Aí Né Conflitozinho Sempre vai ter Um ou outro conflito Alguma outra coisinha É normal Que por vezes Às vezes eu não estou bem A outra pessoa está bem Mas eu que não estou bem Às vezes eu estou muito bem A outra pessoa que não está bem O relacionamento não está em conflito Mas eu não estou bem Entende? E isso acaba se refletindo também Na relação Então a gente tem que entender Pô, são duas pessoas Então para eu querer que a junção de duas pessoas Esteja sempre 100% Pô, é querer beirar o perfeccionismo Né E assim como a gente não tem que A gente tem que se livrar dessa mania de perfeccionismo Da gente com a gente mesmo Cuidado com essa mania do perfeccionismo na relação A relação perfeita Né Law By Hollywood Então precisamos tomar muito cuidado Em relação a isso Agora quando você diz Tem muita falta de confiança Respeito Consideração Então vamos perguntar sobre lá O que eu falei de Das brigas As brigas Não adianta terminar E achar que as coisas vão ser resolvidas Tem falta de confiança Por quê? O que eu estou chamando de falta de confiança O que caracteriza Isso que eu chamo de falta de confiança Sabe, a gente tem que elencar, gente Ah não, nosso relacionamento tem muita falta de confiança O que é falta de confiança? Quais são as ações que eu considero que Tem que haver dentro da nossa relação Para que a confiança então se estabeleça Porque senão fica uma coisa muito jogada Ah, tem muita falta de confiança Tá Vamos começar a elencar isso O que é essa falta de confiança? São ações que ele está dizendo que Que eu considero que ele tem Então são atitudes dele Ou são atitudes que eu também tenho E que ele está falando que então não confia Tá, vamos conversar sobre Vamos pensar sobre isso Respeito O que é essa falta de respeito? Porque o respeito é um substantivo abstrato Respeito Respeito é abstrato Tá, e o que é de forma... O respeito é abstrato O que eu tenho de concreto? São ações Quais são as ações Que eu estou caracterizando Como falta de respeito? Por que que essas ações aconteceram? De onde elas vieram? Tá entendendo? Pra que a gente questione Porque às vezes foi uma interpretação errada nossa E a gente está criando coisas Em cima do que não tem A gente precisa ouvir Eu me sentir desrespeitado Por quê? Pra eu me sentir desrespeitado Tem que ser Vindo de uma ação real e concreta Aí eu chego e vou dialogar Sobre aquela ação real e concreta Preciso ouvir o que a outra pessoa tem a me dizer Olha, o que você fez comigo Eu considero que foi uma falta de respeito Para comigo por causa disso, disso, disso E eu ouço o que a outra pessoa tem a me dizer Tá entendendo? Que aí eu vou mensurando tudo isso Do que ficar essas coisas jogadas no ar Consideração Por que que eu sinto que falta consideração? O que é consideração? Dentro do relacionamento Como eu enxergo Que é ter consideração? O que é ter consideração para a relação? O que é ter consideração para comigo? O que você considera que é eu ter consideração para com você? Quais são as atitudes que a pessoa teve para comigo Que são atitudes de consideração? E quais são aquelas que eu acredito que são atitudes de desconsideração para comigo? Ou quais são as atitudes de desconsideração para a relação? Porque às vezes tem uma diferença Tem gente que tem atitudes de desconsideração para conosco E tem outras que tem uma atitude de desconsideração para a relação Então vamos classificar tudo certinho Vamos colocar Vamos perceber do que fica coisas jogadas E quando ficam coisas jogadas Fica tudo muito tumultuado E aí tumultua tudo dentro de nós também Então quanto mais a gente colocar Melhor será para o bom andamento da nossa relação Se puder me ajudar Vou sentir muito agradecida Certo? Obrigada Beijos Ô minha querida Eu que agradeço Pela sua participação Beijo a você Aí continue seu tratamento Tomando todos os remédios certinho Tá bom? Inscreva-se Fico aqui aguardando a sua inscrição Me acompanhe nas redes sociais Fico aguardando você nas redes sociais Facebook, Instagram Tem muita coisa lá no Instagram Se gostou Dê um like aí Que você ajuda também dando um like Compartilhando nas suas redes sociais Marcando as pessoas lá no Facebook Para que elas conheçam o canal Assistam ao vídeo Muito obrigado Beijo no coração E é claro Um forte abraço E é claro